E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos vir para mais um vídeo. No vídeo de hoje é um vídeo que eu vou lhe dar algumas informações e algumas novidades. É claro que está muito cedo para falar sobre isso, mas desde já já começa a pintar algumas coisas, algumas informações e também alguns rumores. Vou falar aqui alguns desses para vocês. É claro que ainda não temos a confirmação de qual é o rumor e qual realmente é a verdade, porque aí ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas sempre tem aquela coisa que a gente sabe que vai vir no jogo. E ontem era para ter saído o vídeo, esse vídeo era para ter saído ontem e mais outro, só que acabou que meu PC deu um problema aí, que é uma fonte, então eu fiquei muito medo de ser um problema pior e não estava trazendo o vídeo pelo menos por uma semana, mas ainda bem que eu pude corrigir rápido. Então ontem ia sair dois vídeos e o outro que ia sair ontem vai sair amanhã, beleza? Mais um modo carreira. Então fica ligado, beleza? Então vamos aqui sem perder tempo, bora lá. Galera, já quero deixar bem claro que nesse vídeo eu só vou falar algumas coisas básicas sobre as gameplays. Eu vou fazer mais vídeos relacionados a modo carreira treinador, modo carreira jogador, que não sei se eu falaria nesse vídeo. Então nesse vídeo só vai ser coisa de gameplay, jogabilidade, essas coisas mesmo. E bagulho extra jogo, né? Então se você quer ficar ligado, mano, deixa de se inscrever aí no canal, cara. Porque quando está soltando você vai ficar sabendo na hora, velho. Primeiro eu vou falar sobre o lançamento do jogo, o lançamento oficial, né, mano? Ou provavelmente ocorrerá entre o dia 26 ao dia 28 de setembro, que é o que sempre vem acontecendo, né? Mais ou menos nessas datas que sempre os Fifas estão lançando. E os consoles para que eles virão? Playstation 4, Xbox One e PC vai vir, né, com novas novidades sempre, mas em antiga geração é sempre aquele mistério, né, mano? Eu já fiz um vídeo falando que a minha opinião de que lançaria ou não, eu falei que provavelmente não lançaria. Mas depois um inscrito do meu canal me deixou um link de um artigo falando que a EA já confirmou que o artigo já foi faz tempo. Se você quiser ver, no final eu vou lançar uma tela final aí pra vocês verem. Então, lá eu estava dizendo que a EA confirmou que só iria lançar até 2017 jogos para a antiga geração, ou seja, até o FIFA 18. E quem será o garoto propaganda do jogo? Então, provavelmente também pode ser que o Messi esteja retornando a capa do FIFA 18. Ou então eles fazem essa mesma coisa que eles fizeram nesse ano, que é botar mais de um jogador na capa, né, mano? E esse ano que eles botaram o Amos Rodrigues, o Royce, o Martial, o Hazard. Mas depois eu não sei o que aconteceu, que eles tiveram que botar só um e fizeram até com uma bugatação, né, que o Royce acabou ganhando. E os gráficos, claramente, né, todo ano eles vêm renovando os gráficos, que esse daí é o mínimo, né, que eles têm que fazer. E a Frostbite já deu pra ver, mano. Vocês já podem ter uma ideia de que vai ficar uns gráficos muito, muito bons para competir-se com a Konami. Porque a Frostbite, mano, veio que fizeram os gráficos, fizeram essa atina a correria e não mostraram tudo que eles conseguem fazer. Porque agora com mais tempo, vocês podem ter certeza que vai sair um gráfico show de bola. Vai por mim, mano. Vai sair um gráfico muito bom nesse FIFA 18. E o FIFA 17 já tá com um gráfico excelente. Não, acho que, não se dirá que é outro jogo, mas vai ser um grande avanço nos gráficos. Pode ter certeza que a Frostbite vai vir com tudo nesse ano de 2018. E a jogabilidade, que é claro que é um negócio que é um ponto forte do FIFA, mas também tem bastante, bastante defeitos, né, mano. Você vê, normalmente, um jogador, o quê? O Cristiano Ronaldo errando o passe que seria fácil. Tem alguns defeitos ainda que dá pra se sentir claramente quando você jogar por um longo tempo. É difícil você não reclamar, né, do FIFA em questão a isso, né, mano. Porque, então, isso, sem dúvida, vai ser renovado a movimentação dos jogadores. E, provavelmente, também, a inteligência artificial será muito melhor, né, velho. Porque os jogadores, vocês também percebem que eles também já não são tão inteligentes quando você está jogando com a CPU. E também serão incrementadas as características de cada jogador. Ou seja, cada jogador, ou seja, o Messi vai ter o seu estilo de corrida, o seu estilo de passe, o seu estilo de chute. Isso é uma coisa bem legal, né, mano. E você realmente sente que ele é o jogador no estilo que ele corre, nas habilidades dele. Isso é um negócio que nem todos os jogadores têm, né, velho. Seria muito interessante que a maioria já tivesse as suas características que ele tem na vida real, né, no jogo. Porque, assim, realmente, sem dúvida, passa aquela realidade de que, realmente, é o jogador ali, velho. Se ele tiver as características dele, né, mano. E não só a face, que é uma coisa que é o que tem, né, mano. Porque a face do cara é igualzinho, mas as características, estilo de corrida, é muito, muito diferente. Eu acho que serão incrementadas as outras, muitos, muitos mais cutscenes. Sem dúvida, esse foi o FIFA que teve mais cutscenes. Relacionadas ao treinador, no próprio The Journey, no modo carreira, nas partidas também no extracampo, naquela câmera aérea. É o que sempre duvido que teve mais, muito mais cutscenes. É o que sempre incrementa o jogo, né, velho. Ele não mexe na jogabilidade, beleza. Ele não acrescenta no seu jogo mais pasta, mas melhora demais as suas experiências, cutscenes. Sem dúvida, mano. O FIFA 18 vai vir com muitos, muitos mais cutscenes, que é sempre muito importante, né, mano. Que mostra o extracampo do jogo e os treinadores também, né, que é o que vem fazendo essas cutscenes. Porque o treinador é um negócio que não pode faltar em jogo de futebol. Eu não sei que só em pleno 2017 que eles decidiram botar os treinadores, né. Só que pode ser que no FIFA 18 tenha treinadores de muitas, muitas outras ligas. Eu já fiz um vídeo pedindo isso, né. Um vídeo que eu falei as coisas que todos nós queremos no FIFA 18. E vai estar aparecendo um card aí em cima pra você ver, beleza. Então, pode ser que tenha os técnicos de outras ligas. Pode ser não, provavelmente. Porque normalmente só tem os da Premier League. O resto é tudo genérico, só aqueles mesmos técnicos, né. E às vezes até repete os dois técnicos do mesmo time. Eu acho um bagulho totalmente escroto, né, mano. Provavelmente só vai ter das ligas que eles têm licenciadas. Que é a Bom Desliga, a Liga BVVA, se eu não me engano. A Premier League, é claro. Eu acho que só esses por enquanto, né, terá os técnicos licenciados no FIFA 18. Mas é claro que seria muito interessante ver de todos os times. E as comemorações que todo o FIFA... É muitas, muitas comemorações que vão ao jogo, né, mano. E eles procuram botar aquela comemoração do momento. Aquela comemoração que tá todo mundo fazendo, né. E tenta incrementar naquele jogador, né. E isso, sem dúvida, todo ano acontece. E eles vão incrementar muitas, muitas mais comemorações para esse FIFA. E as ligas brasileiras, é claro, né, mano. Todo ano veio essa... É, teve um avanço também no FIFA 15 para o 16, para o 17. Teve um pequeno avanço do que no FIFA 16, pelo menos, adicionaram os times, né. Acabou que com a atualização também dos jogadores. No FIFA 17 nem isso teve. Então, se torna praticamente inútil ter os eneques brasileiros. Porque ninguém vai jogar com aquele jogador genérico. Praticamente só com os uniformes. Então, mano, no FIFA 18, mano. Tem muita especulação aí. Pode ser que tenha os jogadores licenciados. No FIFA 17, eu acho que não mais, mano. Eu acho que não terá mais. Mas no FIFA 18, eu acho que tem. Eu acho que pode ter, sim. Mas eu acho difícil. Porque não é que nem a política de outros países aqui no Brasil. É bem diferente. Se vocês não sabem, a EA vai conversar com cada jogador para botar eles no jogo. E fica bem complicado porque os jogadores perdem muito dinheiro. E eles meio que já estão cansando disso. E vai chegar uma hora, mano, que eles vão desistir do Campeonato Brasileiro, velho. Então, pode ser que tenha. Pode ser também que saia uma atualização para o FIFA 17. Mas eu acho difícil também. E no FIFA 18, pode ser que tenha os jogadores brasileiros. Mas também pode ser que não. É sempre essa surpresa, né, mano. Porque sempre mais pensa que vai ter. E acaba que não tem no final, né. E a China, né, mano. A liga chinesa que em PES e FIFA estão disputando demais essa liga, né. E, é claro, tem que ter, cara. Tem que ter tantos jogadores, tantos craques que estão partindo para lá. Se você parar para pensar que se não tiver a liga chinesa. Você vai deixar de ter muitos jogadores que você podia estar utilizando no modo carreira. Ou no Ultimate Team. Tipo, o Devis, o Oscar, o Renato Augusto. Entre muitos outros que estão lá agora, né, mano. Então, eles têm que sim colocar a liga chinesa, né. Eu não sei se isso só vai sair para um licenciado e para outro não. Eu não sei. Isso é igual a Champions, né. Mas tem que ter sim, né. A liga chinesa é um negócio que acaba se tornando indispensável, né. Porque tem tantos jogadores que vocês param para pensar. Tem tantos jogadores que vocês vão estar perdendo que não vai estar no jogo. E, mano, isso faz falta demais, velho. E o Mundial de Clubes, mano. O Mundial de Clubes não dá para entender muito bem. Porque o Mundial de Clubes é da FIFA, mas não está no jogo do FIFA, né, mano. Então, vai entender porque ainda não tem, né. Até o PES já tem, só que o PES é uma genérica, né. Então, eu não entendo muito bem por que no FIFA não tem esse Mundial de Clubes desde o FIFA. Sei lá qual que estão pedindo e eu não sei por que não tem, né, mano. É um negócio técnico meio difícil de explicar porque é um negócio inexplicável. Um bagulho tão simples que, mano, isso seria fundamental. Eu vi que foi por causa do licenciamento da Champions League ou da Libertadores, mas eu não sei como é que funciona. Também, pelo ano que vem ter a Copa do Mundo, pode ser que tenha alguma atualização no Ultimate Team. É um negócio meio... Que não é novidade, mas é um negócio interessante de tocar. Pode ser que tenha uma atualização da Copa do Mundo que nem teve no FIFA 14 que eu jogava. Teve uma atualização no Ultimate Team que ficou muito bacana, mano. Ficou muito bacana os menus. Também teve algumas copas, né, online que pagavam bem. E também era muito legal. É um negócio muito interessante de jogar. Espero que tenha aí no FIFA 18 também com a Copa da Rússia, né, que vai ter. E espero que eles façam essa atualização com o Ultimate Team personalizado da Copa do Mundo. Que, mano, é show de bola, velho. É show de bola. É claro. E agora falar da Champions League, que é um bagulho meio complicado de aparecer, né. Se vocês não sabem, eles estão fechados com o BES, né. Provavelmente todo mundo já sabe. E eles renovaram até o 2020, pelo que eu sei, mano. Então já fica bem complicado a situação do FIFA. Pelo jeito, vai continuar a Champions Cup por muitos e muitos anos. Porque eu acho difícil essa parceria entre Konami e UEFA, né, ser quebrada sim, né, velho. Então eu acho que por muitos e muitos anos vai continuar sendo a Champions Cup. E aí, Libertadores, eu não sei. Pode ser que volte para o PES ou para o FIFA 18. Mas eu acho que provavelmente não vai voltar para nenhum dos dois, né, mano. Porque quem sabe, né, perdemos aí a Libertadores. Que pelo menos tinha licenciada no PES. Nem isso tem mais, né. E também a Sul-Americana. A narração provavelmente vai continuar os mesmos, Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Provavelmente muitas pessoas não gostam dele. Eu acho até que bem legal a narração deles, né. Um pouco exagerado, mano, nos comentários. Mas beleza. E tem muitas, e serão muitas, muitas frases que serão adicionadas ao jogo, né, mano. O próprio Thiago Leifert até falou, né. Que por ele ele narraria até o FIFA 20, né. Até quando ele aguentasse ele narraria o FIFA. Então, mano, eu acho bem difícil. E também se trocaria de narrador agora. Ia ser que nem a narração do PES. Ia ser uma narração seca. Sem muitas frases. Então eles estão mantendo o Thiago Leifert para ir adicionando só comentários. Ou seja, deixar os mesmos comentários e ir adicionando cada vez mais. E deixando a narração muito mais, muito menos vazia. E sobre as seleções femininas. Então, já teve um humor. Há uns tempos atrás que teria times femininos também. Times femininos é um negócio que não vale a pena colocar, né. Porque seleção feminina a galera não joga muito não. Porque eu não vejo muita galera jogando com as seleções. Mas provavelmente serão mais seleções adicionadas ao jogo. Porque tem seleção que faz falta. Japão também. E entre outros tem seleções que faz falta sim, né, mano. Mas já times femininos eu acho que seria um pouco de exagero. E eles gastariam dinheiro que não precisa gastar, né. Porque, para falar a verdade, mano. Todos vocês sabem que a seleção feminina não é muito utilizada como eles pensariam que fosse, né. Eles pensariam que fosse um negócio como que ia parar. Mas não foi que nem assim. Agora vamos falar de outro negócio que foi realmente que parou, mano. Não a seleção feminina, mas o The Journey. Então, eu soltei um vídeo falando. Não sei se é verdade. Eu tenho uma informação que é isso tudo no Twitter. Se você quiser ver vai estar aparecendo um card aí em cima também. E eu não vou falar o que aconteceu porque você vai ter que ver o vídeo. Mas até agora nada, né. Até agora nada. Então, todos esperam que saia a atualização no FIFA 18. Porque o FIFA 17 agora não teve nada. E o FIFA 18, eu não sei se vai continuar. Mas provavelmente vai continuar sendo o Alexander. Você ainda não vai ter a liberdade de criar o seu próprio jogador. Provavelmente vai continuar a história de quando ele vai para a seleção. Vai ter na segunda temporada. Mas, mano, você tem que fazer um bagulho mais completo, né. Não vai botar temporada em cada FIFA. Porque fica um bagulho meio mal organizado, né. Porque o FIFA 18 ser a segunda temporada, no FIFA 19 ser outra. E nunca vai acabar, né, a carreira dele. Então, eu espero que se ele estiver no FIFA 18. Botar atualização no The Journey seja pelo menos umas 5 temporadas no mínimo, né, mano. Porque a reclamação foi o que não faltou por causa disso. E a mudança climática que é o bagulho que tem desde o FIFA 15, mano. Tem desde o FIFA 15 esse rumor de mudança climática. Que é um bagulho meio... muito bacana, mano. Se você for parar pra pensar, imagina. Você jogando no sol, rachando. Depois vai escurecendo, começa a chover. Na mesma partida, mano. É um bagulho bem... bem louco de acontecer, né. Porque é meio chato. Você começa às 6 horas, o quê? No pôr do sol. Fica até o final da partida, imagina. Às 1h30 naquele mesmo tempo, mano. Então, seria muito mais real se eles colocassem no FIFA. Porque aí eles põem outros jogos. Então, eu acho que... Isso daí eu acho que realmente pode ser confirmado. Que eles estão desde o FIFA 15. Se vocês parar pra pensar. Tentando, tentando. Essa mudança climática que até agora, mano. Não veio em peso, né. Então, eu acho que no FIFA 18 vai ser colocado pra valer, né. Galera, eu vou acabar o vídeo por aqui. Eu acho que ficou um pouco longo. Posso fazer uma parte 2 aí. Mas eu também vou fazer novidades para o FIFA 18. No modo carreira jogador e no modo carreira treinador também. O que nós esperamos. E o que provavelmente vem de mudança. E o que tem que vir, né, mano. Então, velho. Faz aí a sua inscrição no canal também. Vai clicando no gostei. Que o gostei, mano. Me ajuda pra caramba. Pode ser dúvida alguma. E eu vou ficando por aqui. Comenta aqui também umas coisas que vocês queriam ver. Vamos interagir aí com vocês. Eu vou tentar responder quase todo mundo, beleza? Até a próxima, galera. E falou. E eu vou ficar contando dias To get away To see you again To see you again To see you again To see you again